É isso aí cidade, valeu você, mais uma vez, diretamente aqui para a TV Web, canal Vendeiro, hoje, né, aqui na Foz do Wilson Francisco, com esse ilustre cantor, Carlinhos Show, é o segundo show que ele faz no barco, que é o Wilson Francisco, vamos mostrar aí, boa tarde, que eu já estou, já, já, boa tarde. Bom, segundo passeio, eu só conto realmente no show, conto de alguns pré-vistos, mas a gente, com a gente, com a gente. A gente está aqui, na Foz, com um momento, com amigos, bebendo, a gente já se alimentamos, estamos aqui no bar do meu pai, agora eu queria até apresentar para vocês, para quem me conhece, foi fazendo a câmera aí, eu queria apresentar para quem me conhece, o meu pai Conrado, que é uma figura mais conhecida aqui, e eu falei com ele neste ano, entendeu, para você vai para lá de novo. Ele está ali vendendo, vamos para lá de cá, que fica até melhor, não é o seu pai Conrado, não é a propaganda que eu ia fazer agora aqui, viu. Pode fazer, fica à vontade, meu pai. Os melhores pedidos na região, pode conferir, está aqui. Você vai encontrar peixe, frango, carne, tudo disponível, com maior responsabilidade. Chegou na Foz, é só para curar, o mato com o rato está aqui, esse rabato que está ali atrás, você vai ter, vai ter, vai ter esse ponto de humildade, tudo, tudo. Então, muito obrigado a todos os participantes do passeio, que virem para o segundo passeio, para o show, a gente vai corrigir essa falhazinha que teve, até que todos existem essas pessoas. Mas muito obrigado a todos, o canal Penedo, o meu parceiro, Júcio S. Silva, a todos, meu geral, muito obrigado. É isso aí, eu falei desse chante agora com o cantor, vai, 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 vai dar não uma palhinha aqui, vamos fazer uma palhinha no gogó. Muito bem. Agora, vamos fazer agora aquela palhinha que só você sabe fazer. São cinco da manhã, eu já estou de pé, fumando um cigarro, tomando um café, pensamento indo te buscar, minha boca querendo te beijar, e meu corpo querendo te amar. As horas maltratam, passam lentamente, e tudo que eu faço é gostar da gente. Valeu, gente. É isso aí, daqui a pouquinho, na Sudene, né, meu irmão? Daqui a pouquinho, o bolo de uma rocha, a cartinha achou, e o bachão da rocha. Beleza, Josué Silva fica por aqui, já já a gente volta, diretamente do Potegim, vamos passar no Potegim, e vamos falar com o pessoal lá do Potegim, e depois, com destino ao povoado do Sudene, e mandei, tá bom? Josué Silva direto para o canal Penedo, evoluindo o dinheiro todo por você. Trabalhando o oferecimento especial do Paulo Modas Complexões, a sua loja, o seu estilo, e em nome de ideal crédito, empréstimos e financiamento, são 15 anos de credibilidade no comércio de Penedo, para o Brasil e o mundo. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, o canal Penedo, evoluindo o tempo todo por você, direto para o YouTube, Facebook e Instagram. O Instagram é arroba canal Adaline Penedo, o Facebook é canal Penedo TV, a nossa fanpage, Josué Silva no Facebook, e também no nosso Instagram. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração, já já eu volto com mais um flash ao vivo. Glória irmã querida, que se tem certo vida, tudo aconteceu, meu tempo me levou, minha praça, minha vida, deve ser rampa, que está mudando-se, batendo no país, o caráter eu venho no Brasil, bota ali, bota a frente, bota a frente, bota a frente, bota um pouquinho, bota a frente, bota o preço, bota o preço, bota o preço, Ela errou, quando fez o nome e arrepiou O abraço dela não entendeu O outro ae o seu doce Ela quase ficou, mas ele se quase Mas quase não entendeu Mas quase não, mas quase não Deixe-me de volta, daqui é verdade Se Deus fez o prato de você, vai decorar na casa dele Ele não vai deixar de ser, é um caminho pra ele Se Deus fez o prato de você, vai decorar na casa dele Ele não vai deixar de ser, é um caminho pra ele Ela brincou, só uma roupa parecida pintou No mesmo corpo e cabelo pintou Eu vou para onde ela está Ela entrou, quando o bicho não me arrepiou Com boa braça ela não entrou Quero ouvir! Quero ouvir! Mais vezes em fase, mais fase, entendeu? E prática, a vida só tem fase Quem sabe tudo? Se Deus fez o prato de você, vai decorar na casa dele Ele não vai deixar de ser, é um caminho pra ele Se Deus fez o prato de você, vai decorar na casa dele Ele não vai deixar de ser, é um caminho pra ele É isso aí, eu convido a galera que tá aqui na casa Se você tá viajando, pra vir visitar aqui a frente Eu só vou passar no som, porque ele viu que você passou Bicho feito! Ei! Você nem jogou aqui, mano! Uau! Uma canainhazinha Não vai pra você Uma amassada na brasa Não vai pra você E a carne é um contra filé Contra filé, né? É, um contra filé, uma alcatrazinha Só contra filé, né? É... Topado, né? Tem até alcatra Tem até alcatra, né? Hoje é o contra filé Você topado, né? Tem que ser, tem que ser com outro gol, né? Tem que ser, tem que ser Mas a temporada de cedo vai ser boa, né? Tá esperando você, né? A vontade é que tenha vindo bastante turista, né? Pra comprar filaço da rede, né? E aproveitar nessa paisagem linda, né? Inspirar esse agotoso E que paisagem do mundo agora? Que paisagem! Linda! É verdade, é verdade! É muita paisagem linda! É isso aí! Eu falo diretamente para a TV Web Canal Peneda Evaluindo o tempo todo com você Já, já a gente volta com mais um Flash ao vivo Direto para a TV Web Canal Peneda Direto aqui do Espetinho do Corrado Na Foz do Rio São Francisco Eu sou o Júlio Zé Silva Trabalho no Oferecimento Especial de Paulo Rodas Confecções A sua loja e seu estilo Em nome de ideal crédito, empréstimos e financiamento São 14 anos de credibilidade no comércio de Peneda Direto para o Brasil e o mundo Canal Peneda, evoluindo o tempo todo com você Quem sabe canta! Você vai viajar as minhas chicas Criõ na Telem